Música Bombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me secar Vou pra janela pra namorar Passo um osso de terno branco Chata de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação, bombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me secar Vou pra janela pra namorar Passo um osso de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!